A partir de segunda-feira, ano novo, 2023, neste domingo acontece a posse dos novos governadores, do novo presidente da República. É claro que há toda uma especulação, muito se falou nos últimos dias. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live na sua página oficial no Facebook, e, ao mesmo tempo, deixou muito claro que espera muito do novo Congresso Nacional, um Congresso Nacional conservador, dado aos nomes que foram eleitos em 2022. Vamos aguardar o que vai acontecer aí com o novo governo. O que a gente entende, neste fechamento de ano, é que o movimento das ruas, tudo o que aconteceu nos últimos dias mostrou para o novo governo que o Brasil está atento. O Brasil das ruas já tirou outros governos, já provocou a tirada, porque o povo não tira, quem tira é o Congresso. Mas as ruas têm muita força. Foi assim com Collor, foi assim com a Dilma, foi assim com as diretas já. Ou seja, deixando muito claro que as ruas têm força, que o eleitor tem força, que o povo brasileiro tem força. E, claro, que nós torcemos pelo Brasil. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for que estiver no comando do Brasil. A expectativa é que o Brasil continue dando certo. Para isto, vamos ficar atentos às responsabilidades, não só do governo federal, como do governo estadual, que também toma posse neste domingo, do governo municipal, do Congresso Nacional. A gente viu que em 2022, ano de Copa do Mundo, o verde e amarelo balançou pelo Brasil, não pela seleção brasileira, mas pela nação brasileira. Isso foi o marco na história do Brasil. E a gente espera que assim seja daqui para frente. Que o brasileiro e a brasileira estejam atentos ao que está acontecendo lá em Brasília. O novo governo vem com 37 novos ministérios. Novos ministros. Será que precisaria desta quantidade? O próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acredita que a governabilidade precisa ser dividida com todos. Que os partidos que ajudaram a elegê-lo precisam participar do governo. A gente entende que há sim a necessidade desses entrosamentos políticos, desses alinhamentos políticos. Agora, é preciso ficar atento para os gastos que vão acontecer aí com tantos ministérios. E a expectativa é de que o Brasil, mais uma vez, continue caminhando a passos largos rumo a um futuro ainda melhor. O que aconteceu em 2022, certamente vai ficar como lição tanto para a esquerda quanto para a direita. E nós continuamos olhando para o Brasil animados com o Brasil e com o povo brasileiro. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana e um feliz 2023, em nome da TV Guaporeí, a todos os comerciantes, todos os empresários, parceiros que anunciam seus produtos, marcas e serviços com a nossa empresa. Que 2023 continuemos juntos. Uma boa tarde e um feliz ano novo.